Está no ar o programa MacTips. Olá, bem-vindo ao programa MacTips. Meu nome é Martina Engel. Hoje é o segundo programa de como montar o seu website usando o iWeb. E nós vamos falar do que você precisa para montar o seu blog. Um blog é a melhor forma de manter visitantes atualizados com as últimas novidades. Você pode colocar quantas entradas de blog você quiser. É como ter seus comentários a todo tempo na internet, o que faz com que as pessoas visitem sua página mais regularmente. Para adicionar um blog ao seu website, clique em Add Page na barra de ferramentas na parte de baixo na sua janela do aplicativo iWeb. Selecione o template do blog do seu tema de web page e clique em Choose. Agora, você vai ter a sua primeira entrada de blog. Na página, tem fotos e textos padrões da Apple, que você vai personalizar como preferir. Comece com um clique duplo sobre o título e escreva o seu. Para adicionar sua foto, clique em Foto na área de mídia ao lado direito da sua janela e arraste-a para cima da foto padrão. Clique sobre o texto padrão e escreva o seu. Seu texto pode ser do tamanho que você quiser. Para adicionar uma outra entrada de blog, clique em Add Entry e personalize a nova entrada de blog, substituindo os textos e fotos padrão da Apple da forma como você fez anteriormente. Quando você adiciona o seu blog ao seu website, o iWeb automaticamente criará duas páginas, uma página resumo e outra de arquivo. Clique no nome do seu blog para ver a sua página resumo. Você pode personalizar a sua página resumo clicando em cima de uma entrada de blog, o que abre uma janela resumo. Ali, você pode mudar como a foto aparece em relação ao texto, ajustar o tamanho do espaço entre os seus posts e tamanho das fotos. Para ver o arquivo do seu blog, clique em Arquivo ao lado esquerdo da sua tela. No arquivo, fica listado todas as suas entradas de blog, não só as mais recentes. Você pode mudar o nome do arquivo para ser o mesmo do seu blog se você desejar. Na hora que seu blog estiver publicado, você pode atualizá-lo e fazer novas entradas a qualquer hora. E quando os visitantes vierem ao seu site, eles vão ter fácil acesso às suas últimas novidades. E aí, gostou do programa? Então, clique aqui para assinar o nosso canal. Clique aqui se você gostou do meu visual. E mande suas dúvidas para o nosso e-mail. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho